Mais um vídeo de lanchinhos da semana. E agora eu vou mostrar... Epa! Epa! E aí o negócio tá travado aqui. Ai, abri. De hoje da Manu. Ó, eu vou mostrar o de hoje. Então aqui eu coloquei esses biscoitinhos aqui que eu comia bastante quando eu era mais nova, em época de escola e tal. Ó, é daquele... O nome é Tux. Aqui ó, peguei aqui pra vocês verem. Esse aqui ó, Tux. Ele é bem, bem antiguinho, ó. De pizza. Foi R$1,15. Então eu acho ele bem gostosinho. E eu botei aqui uns quatro, ó. Pra ela. E aqui é aquelas torradinhas, ó. De... Aquela crocantíssimo que é assada, sem conservantes e tal. Essa aqui é de peito de peru com requeijão. E aqui uva. Eu cortei pela metade daquelas pequenas sem caroço, mas ela tava um pouquinho comprida. Aí eu cortei pela metade. E aqui nessa garrafinha tem suquinho de laranja. Ó, amarelinho. Não dá pra ver direito, mas, né? Dá pra ver que tá amarelinho. Então é suquinho natural que eu acabei de fazer de laranja. Fala, Manuela. O que você quer falar? Ó, eu quero falar que eu comi aquele biscoito ali de pizza tudo. Tudo. É, porque eu dei umzinho pra ela agora, depois do almoço. Ela nunca tinha comido dele, né? E ela meio que não queria e tal, mas ela parece que gostou, né? Comeu o dia inteiro, né, Manuela? É. E eu gostei. Você gostou? Então você vai comer tudo na escolinha, não vai? Vou. Então tá bem. Agora eu vou desarrumar. Tudo, tudo e tudo. E vai na minha barriguinha. Isso. Vou colocar a toalhinha aqui por cima hoje. Prontinha a lancheirinha. E aí aquele mesmo esquema. Tá? Voltando o lanchinho aqui hoje. Eu venho e mostro aqui pra vocês. Oi, gente. Mais um diazinho aqui. E ó, nesse potinho aqui eu coloquei bolinho que eu acabei de fazer. Tá até um pouquinho quente ainda. Mas como a gente já tá quase ficando atrasados, então não vai dar pra esperar pra esfriar. Ó, é bolinho de banana que eu fiz. E coloquei uma gotinha de chocolate aqui dentro. Ó, por isso tem esse buraquinho aqui, porque eu coloquei a gotinha de chocolate lá dentro. Mas é bolinho de banana. Tá? Aí coloquei dois, porque ela ama bolo. Ama, ama, ama. E aqui nesse potinho eu coloquei uvinha cortada daquelas pequenininhas sem caroço. Mas eu ainda cortei no meio ainda, ó. Pra ver. E aqui na garrafinha eu coloquei achocolatado. Não dá pra ver direito, mas é achocolatado que ela também gosta muito. E aí eu vou pegar um espetinho ali pra colocar. Pra ela pegar a uva. Vem, Manu. Esse espetinho aqui, que eu sempre coloco. Já me perguntaram esses... É tipo um negocinho de pega-petisco, né? Isso aqui eu compro em casa de festa. Vem um pacote cheio desses coloridos. E é coisa assim, de quatro reais, mais ou menos. Tá? E aí eu tiro a pontinha... Eu quebro a pontinha dele, porque a pontinha é muito fina. E aí eu tenho medo dela se machucar. Ou machucar algum coleguinha sem querer, sabe? Ou machucar a boca. Então eu quebro. Quer ver? Quebrei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Quebrei a pontinha, ó. Porque ela é bem fininha a pontinha, tá vendo? Aí eu tenho medo e quebro. Mas ainda assim dá pra espetar direitinho. Tá? E aí, se voltando qualquer coisa, eu volto mais tarde. Só pra mostrar mesmo aqui, ó. É a toalhinha... Porque... Tá, peraí. Mano, ela lá no chuveiro falando. Então os dois bolinhos ela comeu tudo. As uvas também. Ó, o palito não... Não sei. Deve ter jogado no lixo, né? Deixa eu ver. Ah, tá aqui dentro. Quebrado. Ó. Um pedacinho aqui. Quebrou. E aqui tem o restinho de nada, ó. Do achocolatado, ó. Não tem o restinho de nada mesmo. Então foi praticamente tudo. Que bom, né? Quer dizer que eu tô mandando na quantidade certinha. E tô aprendendo as coisinhas que ela gosta de comer na escola, né? No lanchinho da Manuela, hoje tem... Bisnaguinha com requeijão. Aqui é banana com leite em pó e... Com um pouquinho, né? De leite em pó por cima e farinha láctea. Ó, gente. É. Porque cereal pode botar danone. Isso. E aqui eu botei uma forminha com cereal. Que é pra ela jogar dentro do danoninho que ela tá levando. Ó. Esse aqui, ninho. E aí ela vai jogar aqui dentro, né, Manu? É. A colherzinha pra ela comer o danone. E aqui eu coloquei esse espetinho aqui, ó. Só que eu vi que vai ficar meio ruim dela pegar. Porque a banana tá bem madurinha. Então, além do espetinho, ficou aqui só pra enfeitar mesmo. Eu coloquei um garfinho aqui, ó. Pra ela pegar a banana. Né, Manu? Né. Esse espetinho depois você tira daqui, tá, filha? Tá. E guarda. E aí, gente. Sempre que eu coloco banana picadinha assim na lancheira da Manu, vocês me perguntam se a banana não escurece. Então, eu coloquei aqui um potinho pra ficar em casa aqui comigo. Com a mesma coisa que tá ali, que é leite em pó e farinha láctea. Ó. E aí, na hora do lanchinho dela, 3 horas da tarde, eu vou abrir esse aqui aqui em casa. Pra vocês verem como tá. Mãe, deixa eu ver aqui ali, ó. É banana, filha. E aí, eu vou fechar aqui. E ela também, hoje, não vai levar açuquinho. Ela vai levar o copinho pra beber água. Porque, né, já tá levando um danoninho e tal. Que já é líquido, né? Praticamente. Praticamente líquido. Então, hoje ela vai beber a aguinha. Peraí, eu tenho que arrumar aqui a lancheira. Então, gente, eu não consegui gravar naquela hora montando a lancheira porque a bateria descarregou. Ela ainda está na tomada, inclusive, carregando a câmera. Mas, então, agora já são 3 e 10 da tarde. Eu vim mostrar pra vocês como estão as bananas. Porque, como eu falei, sempre o pessoal fica me perguntando se a banana não escurece, se não fica ruim. Se a Manu come assim mesmo. Quando eu mando banana assim, em rodelinha, pra escola. Ó. Então, a banana tá assim. Tá vendo? Eu coloquei leite em pó e farinha láctea. Do mesmo jeito que eu mandei pra escola, pra Manu levar pra escola. Então, eu vou mostrar aqui o outro lado pra vocês, como tá. Ó. Ela não tá preta. Ó. Não escureceu. Tá vendo? E por cima, ó. Se tivesse escurecido, quase não daria pra ver por causa do leite em pó e, né, da farinha láctea. Deixa eu tirar aqui essa de baixo. Ai. Ó. Tá vendo? Ela não tá escurinha. Ela tá bem madurinha mesmo. Por isso que ela tá assim, um amarelinho, bem... Bem amarelinho. Então, tá vendo? E mesmo se tivesse escura, gente, é... Isso não muda, assim, em nada no gosto ou nas vitaminas, enfim. Mas ela continua a mesma. Então, se o problema é que o seu filho, tipo, não vai querer porque... É... Porque ficou escura e parece estragada e tal. Então, você faz isso, ó. Salpica por cima, ó. Farinha láctea e... E leitininho. Ou só a farinha láctea ou só o leitininho. Aí depende. Eu faço assim porque a Manu gosta muito, assim. Então, eu mando assim. Mas, se for esse problema, vai ver se ele gosta, assim, com farinha láctea. Que aí, meio que tampa, tá vendo? Se escurecer, ele não vai ver e vai comer assim. Bom, esse é o jeito que eu faço, tá? Então, é só uma dica aí pra vocês. Então, ela ainda tá boazinha. Eu deixei aqui. Não botei na geladeira nem nada. Só coloquei nesse potinho ali e deixei em cima do armário. Desse jeito, tá bom? Então, a Manu chegando mais tarde, 5 horas. Eu venho mostrar pra vocês se sobrou alguma coisa na lancheira ou se veio vazia, tá? Então, a lancheira da Manu voltou aqui. Toalhinha, colherzinha. E aqui dentro... Tcharam! Não tem nada. Ela comeu tudinho. Comeu a bananinha. Comeu tudo, ó. Então, veio vazia. Já, já eu volto aqui com o lanche de amanhã. Mais um dia de lancheirinhas. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Acabei de fazer. Ó. Aqui tem bolinho. Esse bolinho é bolinho de iogurte. Ó, fiz alguns. Manu até comeu agora um. Falou que tá delicioso. Eu não comi porque eu tô aqui no meu jejum intermitente. Mas, já, já eu vou provar. Mas, se ela falou que tá bom, é o que importa, né? Porque ela que vai comer na escola. Então, aqui embaixo, coloquei dois bolinhos caseiros, né? Aqui em cima, coloquei ovinho de codorna, que ela gosta bastante. E aqui, uvinha sem caroço, cortadinha no meio. Pra evitar os traumáticos engajos, né? Tudo bem que ela já tem três anos e tal. Mas, é sempre bom evitar. E aqui, de lanchinho, vai ser isso. E o suquinho vai ser o de sempre. Suco de uva integral, tá? E agora, eu vou colocar aqui na lancheirinha dela. É uma pena que esse pote aqui, ele não cabe assim, ó. Em pézinho. Então, ocupa bastante espaço, porque ele é grandinho, sabe? Mas, cabe tudo. Eu acho que só a toalhinha aqui não dá. Não dá. Vai ter que ser em toalhinha mesmo. A toalhinha vai do lado de fora. E é isso. Voltando a alguma coisa. Epa! Não quebra a câmera. Voltando a alguma coisa, eu venho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Sexta-feira, mais um dia de lancheirinha. Último dia, né? Da semana. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que a Manu vai levar hoje. Ó. Hoje, ela vai levar o bolinho de ontem que eu fiz. Que ela gostou, né, Manu? Uhum. Então, ela vai levar... Oi. Fala que vou levar o bolinho com mel. Com mel, gente. Esse bolinho aqui, tá com mel. Coloquei um pouquinho de mel por cima. Agora, escorreu tudo lá pra dentro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, tá com mel. Que ela gosta também do mel. E pediu pra colocar aqui. Então, ela vai levar esse bolinho. E vai levar a torradinha. Aquela crocantíssima. Que é assada e tal. Porque eu senti falta de alguma coisa salgada, né? Aqui nessa lancheirinha de hoje. Porque sexta-feira a gente sempre quer, né? Mandar um agradinho, não sei o quê. Então, aqui tem sucrilho. Que é pra ela colocar dentro do Danone. E aí, a colherzinha tá aqui. Então, esse vai ser o lanchinho dela dessa sexta-feira. Vamos organizar tudo na lancheirinha. Aí, assim que ela voltar mais tarde, eu venho mostrar pra vocês como que voltou a lancheirinha dela. Voltando alguma coisa ou não, né? Que aí eu vou finalizar o vídeo. E ela vai levar copo pra beber água lá. Né, Manu? Como todo dia, né? Ela leva o copo pra beber água lá. Então, é isso. Quando ela voltar, eu venho aqui mostrar pra vocês como voltou, tá? A lancheira aqui de volta. Vamos ver o que voltou. Se voltou. Galinha. Negocinho. A colher. E aqui dentro. Torradinha. Você não comeu a torradinha, Manu? Não. Por quê? Porque ela... Porque eu provei um pouquinho. Hum, as coisas doces são melhores, né? Os doces são prioridades, né, Manuela? Só olhado você nem... Se ela comeu um ou dois daqui, foi muito. Então, foi isso que voltou. Essas torradinhas só. O resto dela comeu tudo. O bolinho. O Danone com cereal. E aí, só ficou isso mesmo. E é isso, gente. Mais um vídeo de lancheirinhas finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar bastante like aqui, tá? Pra incentivar a gente a continuar gravando esse tipo de vídeo. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo. Tchau.